A Santa Paz de Deus, querida Irmandade e queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã Hoje, nesta terça-feira, dia 1 de outubro de 2024 Primeiro dia do mês de outubro, nós estamos abordando sobre a reunião do Ministério ali no domingo Foi uma ótima reunião, irmãos, e vai mudar muitas coisas Vai mudar muitas coisas e os irmãos ali, nós vamos abordar alguns assuntos que foi falado ali, irmãos Irmãos, até assuntos sobre igrejas pré-moldadas, todo tipo de assunto, irmãos E também foi abordado a Bíblia, a leitura bíblica Olha só, irmãos, leitura bíblica Peraí, nós vamos resolver direito Nós vamos, melhor dizendo, explicar direito isto daqui Ninguém vai estudar a Bíblia para pregar, calma Então nós vamos falar sobre a reunião do Ministério que teve, irmãos, neste domingo O qual reuniu muita gente, irmãos Veja bem 36 mil 36 mil irmãos do Ministério Santo Deus Então, irmãos, vai mudar muita coisa O que foi falado ali, irmãos Foi falado sobre leitura bíblica Que é para os irmãos pregar O livro Se pregou um livro Não vai Falar outras coisas A não ser aquilo Que estiver ali naquele livro Na Bíblia Nada de pregar Eclesiastes E querer pregar Daniel Salmos Isaías Então tem que pregar O que está escrito O que foi ali que Deus mostrou Porque, irmãos Se começar a pregar outra coisa E que Deus não mostrou Aí sai fora da doutrina, né, irmãos E quanto à leitura bíblica, irmãos Veja bem Os irmãos nesta reunião Orientaram, sim Todos a ler a Bíblia Pode estudar a Bíblia Não faz mal, irmãos Irmãos, olha só Vai cair por terra Esse dilema Em que a congregação chega Que a congregação Não fala para a imandade ler Bíblia Estudar a Bíblia Vai cair por terra Essa reunião Veio para desmentir As críticas As críticas Agora vão chegar e falar Olha, eles estão querendo mudar A congregação por nossa causa Só que não é por causa deles Não é É uma coisa em que o ministério Abriram os olhos E deixaram-se passar aí Vários anos Sem que, irmãos Alguém chegasse ali E orientasse Para a imandade ler a Bíblia Estudar a Bíblia Né Mas, espera aí Irmão Paulo Então quer dizer que agora A pregação é o estudo na igreja? Não Continua a revelação dada Pelo Espírito Santo Irmãos Quando o culto é aberto Em nome do Senhor Jesus Ele tem que ser encerrado Em nome do Senhor Jesus E dando abertura Em nome do Senhor Jesus E a guia do Espírito Santo Logicamente Que a revelação da palavra Virá sobre uma pregação Sobre uma exortação E aquela exortação Quando o irmão começa a exortar Deus ali então Aparece, irmãos E fala com a nossa querida irmandade É bem comum, irmãos Você vê um cooperador Cooperador de jovem Ancião Lendo a Bíblia Em sua casa Por quê? Os irmãos da congregação Eles não lêem a Bíblia em casa Para estudar Eles lêem a Bíblia em casa Para saber as passagens direitinho Quando Deus mostra uma passagem Um capítulo Um livro Eles vão ali Eles já leram E entenderam Aquela história Daquele momento Então Eles vão Ler para a imandade E na hora da exortação Vai ficar mais fácil Para eles exortar E Mediante Na hora da exortação A comunhão Na igreja entra O servo de Deus Clama o sangue Do Senhor E a revelação Desce Irmãos É uma coisa Tão linda Que tem irmãos Que Deus dá visão Para ele Em cima do ponto Para ele Olhar dentro da igreja E ver coisas inefáveis Irmãos Eu creio Você crê? Você crê? Irmão Então a congregação Não tem essa lógica De estudar a Bíblia Para pregar o estudo Literalmente Então essa reunião Acertou Sobre Esta parte Esta reunião Eles resolveram Sobre esta parte E a parte Pecado de morte Para morte Sim Também Nós falamos Semana passada Eu fiz uma live Teve muita imandade Nesta live Teve muita imandade Nesta live Querendo Irmãos Abordando o assunto Porque muitos Têm dúvidas Sobre o pecado De morte Pecado para morte O que eu faço agora Irmão Paulo Eu errei Eu quero voltar Irmãos E o que acontece É isso O ministério Não vai falar Que você pecou de morte Que você está condenado Irmãos A missão Resgate É para ir resgatar Os que estão fracos Os que tiveram Algum acidente espiritual E nisto Os irmãos Fazem a parte Deles Pegar a alma Pegar o irmão Que está parado E levar até a porta Da igreja Ali Quem vai Perdoar Quem vai fazer A obra É Deus E a congregação Com essas mudanças Né Também Com a A missão Resgate Missão Resgate Também Houve mudanças Irmãos E essa missão Resgate Veja bem É uma missão Resgate Para aqueles Mesmo Que quer ir Que é do DARP Que quer ir Sente da parte De Deus Ir lá Levar o carinho Levar o amor Sem muitos Irmãos Chegar ali Querer profetizar Querer fazer Aquela coisa Aquela encenação De pular Para lá Para cá Não irmãos Uma alma Estou ali Aguardando Uma palavra Volte para a casa Do Senhor Lá Deus vai te perdoar Lá Deus vai falar Com a sua alma Qual é o seu problema O que é que você está passando Você estava esperando Até hoje Alguém chegar aqui Para você ter força Para voltar para a casa Do Senhor Então irmãos É nessa parte Em que nós agimos E temos que ser assim Os missionários Da missão Resgate Eles sabem Como fazer E creio que Nessa parte Mudou também Que os irmãos Já estão acertando As reuniões Sobre essa parte Já estão acertando Irmãos Para que nós Sejamos Discretos E bem Prudentes A hora que for Na casa de alguém Não chegando ali Julgando Mostrando Coisas Que Fala que vai Desagradar Deus Não irmãos A Deus Pertence Todas as coisas Você não vai Chegar na casa De uma alma Testemunhada Você vai ver O Santo Antônio A Nossa Senhora Aparecida Não vai ver O Santo ali Você vai chegar Para ele E vai falar Pega isso tudo E joga no lixo Que é do demônio Não Ele vai entender Que o que você Foi levar ali Foi o Evangelho De Cristo E a salvação Está condicionada Em Cristo Jesus Intercedendo Por nós A Deus Eles podem ir Diretamente A Deus Para que Tem o atalho Dos Santos Em que tem Boca Mas não fala Tem ouvidos Mas não ouve Olhos Mas não vê Você vai então É Não é A criação Né A criação Que tem que adorar O Criador Não o Criador Que tem que adorar A criação Se o homem Fez A estátua Fez Ali Os Santos De barro O homem Não vai adorar Os Santos Porque foi ele Que fez Agora tem um Que nos fez Que é o Criador Que este sim Devemos adorar Irmãos Então irmãos Fica esse dilema Sobre estudar a Bíblia Na congregação Eu andei fazendo lives Por aí Nesses dias E teve muitas pessoas Me refutando Falando que Nós precisamos sim Estudar a Bíblia Precisamos sim Entender da Bíblia Irmãos E nenhuma hipótese Hipótese nenhuma Na live Eu falei Que é proibido Que a conversão Proíbe Hipótese nenhuma Irmãos A congregação Ela proíbe Temos que ler Temos que estudar Analisar Mas desde que Irmãos A parte da leitura A parte da leitura A parte do estudo Não ultrapasse A porcentagem espiritual De cada um de nós Nós temos que usar Irmãos De prudência De prudência Nós temos que ser Mais espirituais Na parte da Bíblia Do que Materiais Na parte da leitura A parte material É entender os livros E a parte espiritual É você ouvir uma pregação Guiada pelo Espírito Santo E através daquela passagem Da Bíblia O irmão então Ali vai explicar E você também Sabendo Logicamente Você vai estudar a Bíblia Na hora Que o irmão for Ler uma parte da Bíblia Ou você vai estar Acompanhando junto Né irmãos Porque irmãos Muitos dizem assim Leia a Bíblia Que você Vai sair das igrejas Eu achei estranho isso Né irmãos Leia a Bíblia E você vai sair Da igreja Quer dizer que você Leia a Bíblia Pra não Servir a Deus Porque a igreja Você só vai ali Pra servir a Deus Pra louvar Ler a Bíblia Nosso pensamento É você saber Né Os livros Tem cada passagem bonita Antigamente O Velho Testamento Né Tiveram muitos Vitoriosos Muitos receberam As coisas de Deus No Novo Testamento Também E tem As visões de João O qual Todo mundo aí Esses que estão Fora da igreja Temem muito Né irmãos Então irmãos O que mudou Também É essa prática Né irmãos Mudou assim No sentido Não que a igreja Passou de uma hora Pra outra Pra ajudar a Bíblia Não Os irmãos Estão aí Pedindo Para os irmãos De ministério Que orientem A imandade A ler sim A Bíblia Porque o que A crítica O que as pessoas Falam aí Dá a impressão Que nós somos Um povo E que nós Se acha Que serve a Deus E menosprezamos A Bíblia Pega um irmão Que vai Tentar Entrar Num debate Com o crítico O crítico O que ele sabe Mais Ele sabe Mais É falar Da letra Falar Do literal Da Bíblia A parte espiritual O crítico Não sabe Ele deixou De entender A parte espiritual A parte espiritual É aquela Em que Mesmo você Lendo a Bíblia Deus fala Com você Você lê O que está Ali na Bíblia Você se Leva Aquele estado Que aconteceu Mas na hora Em tempo real Vê como que é as coisas A palavra de Deus Na Bíblia Em tempo real Deus faz obra Com você A mesma obra Que Deus fez Lá Antes Do nascimento De Cristo No Velho Testamento E depois De Cristo A mesma obra Que Deus fez Milagre Hoje no século 21 Através de uma leitura Através da comunhão E você pedir com fé Deus faz Então Quando vier falar pra você Que a Bíblia está ultrapassada Em que aquilo Tudo que passava lá atrás Era só naquela época Não acredite Viu Que muitos se apegam Nisto Pra dizer que hoje Não é mais pecado Que hoje Pode ser Normal E que hoje Já estão salvos Não precisa ir num templo Não precisa adorar a Deus Eles querem tirar O seu direito O país já dá Né Isso é um país laico Graças a Deus O Brasil Um país laico Em que Nós podemos Professar nossa fé Cada um Com a sua religião Cada um Com a sua denominação Não é proibido Né A religião A denominação A igreja Deus Cristo Faz bem Não faz mal pra ninguém Não mata ninguém Irmãos E Quando vier falar Irmãos Isto Pra você servir a Deus Em casa Que você é a igreja A igreja somos nós Mas Vai ter uma igreja Especial de Cristo Que esta igreja É Cristo É Deus Que escolherá É uma única igreja É aquela que fizer A vontade do Pai Irmãos Coisas lindas Nós ainda vamos ver Nesta obra Nós vamos ver Perseguição Estamos vendo Mas Muitos Frutos Né Vão aparecer Aí Irmãos Deus vai Visitar O povo dele Na terra E esta reunião Que foi falado Foram falados Vários temas Se for falar aqui Irmãos Nós vamos ficar A noite toda Passando pra nossa Querida mandagem É aquilo que eu falei Lá no vídeo Atrás Irmãos Nós vamos Saber Na hora certa Você vai falar Poxa Está acontecendo isto Que coisa linda Deus abençoando O povo na terra Foi aquela reunião Lá do ano passado Ou do mês passado Ou da semana passada Né irmãos Os irmãos falam agora Em obra Em construções Né Eu acho que estão adequando Aí É As obras Com maior custo Né Com maior custo E foi levado E foi levado Também Se eu não me engano Pelo nosso irmão Luiz Carlos De Euclides Alguma coisa assim No sentido de Da doutrina Alguma coisa assim Na parte Da igreja ali Os ensinamentos Né Ficou em análise Então os irmãos Estão se adequando Irmãos Olha só Deixa eu passar Pra igreja de Cristo Bem assim O que os irmãos Estão passando Na reunião O que os irmãos Estão acertando Eles não estão Passando Por conta própria Esses irmãos Eles oram Nas reuniões Ficam até tarde Orando Pra ter uma guia Pra conduzir Irmãos Tudo que é feito Na obra de Deus É tudo preparado Por Deus Não tem nada Que eles põem a mão Porque eles querem O irmão pode perceber Que vários Têm pensamentos Diferentes Mas na hora De chegar No consenso Único Eles vão ali Ora Ora Deus Deus mostra Então eles põem Aí pra nossa Querida Irmandade Toda esta reunião Online Né Porque antigamente Falava Os irmãos Gastam muito Gastam muito dinheiro Em fazer reunião No Brás E alimento Pra cá Condução Né Pagamento De condução Para os irmãos Virem de outros estados Irmãos A pandemia Serviu pra muitas coisas A pandemia E a congregação Literalmente Entrou de cara Isso mesmo Muitos falam Mas não divulga As coisas de Deus Na internet Irmão Paulo Não fala nada As coisas de Deus É isso Não irmãos As coisas de Deus O evangelho Cristo O que Deus faz Dentro da congregação Tem que ser Notificado Aos quatro cantos Da terra Porque se nós Não falar O que Deus faz Se nós Não testemunhar As coisas boas De Deus Só vai ter aí O que eles põem aí Na internet Eles usam Das artimanhas Né Agora vão usar Desta reunião Pra dar opinião Deles O que eles acham Que vai ser Aí eles vão falar Foi tudo ideia nossa Ver como O inimigo Astucioso Então estamos aqui Alguns canais Pro CCB Que estão aí Explicando direito Esta parte Da reunião E olha só Irmãos Vai chegar Mais notícia E nós vamos passar Pra nossa querida Irmandade Irmãos Se foquem Nos canais Pro CCB Não foque Em canal crítico Não irmãos Que ali você Não vai Aprender nada Não vai Melhor dizendo Um aprendendo com o outro Eu aprendo com vocês Aqui não tem nenhum professor Mas ali vocês só vão Aprender E ter O sentimento De ódio E vingança Tristeza de alma Tá bom irmãos Vamos ficando por aqui Queridos Vamos ficando por aqui Deus é bom na nossa vida Quero que a nossa querida Irmandade Deixe aí Os seus comentários O que vocês acharam O que vocês acharam Sobre esta parte Que nós estamos colocando Aqui Irmãos E Deus abençoe Grandemente A nossa querida Irmandade Por Por acessar Os vídeos E comentar Interagir Com o canal Então irmãos Nós vamos aqui Abordar Mediante Forvindo Alguns tópicos Para nós Falar Abordar Com a nossa querida Irmandade Nós vamos passar Tudinho Para a nossa querida Irmandade O que foi falado Sobre os irmãos Eu quero crer Que foi mais Sobre aqueles Que estão dando Profetadas Porque irmãos Temos aqueles irmãos Que pregam Ali mediante A revelação Da palavra de Deus Pelo Espírito Mas tem alguns Irmãos Em que eles Acham que Pode pregar Ali Ler a Bíblia E falar O que bem Der na cabeça Mas a gente Vem aí Muitos Que não estão Não estão Se santificando Não estão guardando A parte de Deus As coisas de Deus Estão aí saindo Irmãos Porque não tem Conteúdo Para passar Para o povo Irmãos Mas a obra De Deus Continua Perfeita Irmãos Esta reunião Foi para o Ministério Em geral Nossos Cooperadores De jovens E menores Estão responsáveis Pelas Crianças O cooperador De jovens Entrega as crianças Para o cooperador De adulto E o cooperador De adulto Entrega para o ancião Que o ancião É o que Ali está À frente Da obra de Deus Cada um Tem um papel Dentro da igreja Eu quero crer Que a parte Mais complicada É do cooperador De jovens Que está mexendo Com crianças Pequenas Com adolescentes Que tem outra Mentalidade Mas Deus Vai florescer Essa obra Deus vai Ajudar Cada um De nós Peço para vocês Inscritos Vai ter canal Crítico É que vai Distorcer Isso tudo Vai querer Falar Ah, mas agora Eles tem que Eles vão Estudar a Bíblia Para pregar Aquilo Que eles Lê Irmãos Veja bem O fato De estudar A Bíblia É Ler a Bíblia Em casa Saber alguma coisa Como já disse Lá no No começo Não é estudar Do jeito Que eles querem A crítica Queria que fosse Para virar Ali A literatura Pura Só Pregar O que está Na Bíblia Só Contar A história Que está Na Bíblia Irmãos E Deus Usa Assim E Deus Desce Com a Revelação Deixa aqui Algumas Perguntas Para a nossa Querida Mandar Se tiver Alguma dúvida Para nós Fazer um outro Vídeo Relacionado Desse tipo Vamos orar Pelo ministério Vamos orar Muitas coisas mudaram Fiquem sabendo Temos aqui também Para nós Encerrar esse vídeo A parte Que nós passaram A mandagem Confirma Passaram Essa parte Sobre Mudança Vou colocar Aqui atrás Para vocês Para a gente Encerrar Esse vídeo Mudança Na sobremissão Resgate Olha só Na reunião No dia 25 Do 9 Fomos comunicados Que a missão Resgate Continua Receberá Outro nome Haverá Uma postilha Publicada No portal Da CCB Orientando Todo o procedimento Que deverá Ser executado Uma das alterações É que não Serão agendados Batismos No mesmo dia Da missão Não haverá Mais um grupo De anciães Cerca de 20 Anciães Denominando Cerca de 20 Anciães Denominados Para atender Cada regional Cidade Organizará Sua própria Missão O grupo De anciães E o Gal Grupo de apoio Logístico Continuará atuando Quando for solicitado Para apoiar Alguma administração O intuito É pulverizar Crescer Em escala Dar liberdade Para as cidades E organizarem Sem depender De um grupo Único Até a data Do 25 Não estava ainda Liberada Apostila Pela presidência Com todas As alterações Mudanças Nesta parte Né irmãos Então nós vamos Colocar para nossa Querida Mandar Dessa parte E Pedir a Deus Pedir a Deus Para nos abençoar Para nos abençoar Nesta parte Para que Que Deus Continue Chamando As almas Os que erraram Os que pararam Dentro A casa Do Senhor Porque Deus Tem céu Para todos Deus abençoe Grandemente A vossa Querida Irmandade Deixa aqui Seu pedido De oração Deixa aqui O que você acha Sobre esta reunião Tendo mais Notícias Nós vamos Pôr aqui No canal Tá bom Irmãos Fiquem todos Na santa Paz de Deus E no grato amor De Cristo Jesus Tchau 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 Tchau